De acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de janeiro a setembro deste ano, o Piauí registrou 5.779 focos de queimadas. Uma das ocorrências que mobilizou recentemente o Corpo de Bombeiros do Estado atingiu parte do Parque Nacional da Serra das Confusões. Essa linha de fogo de Cristino Castro, que já chegou a ter entre 7 e 9 quilômetros, está reduzida, segundo nossas equipes, no máximo, depois que foi sobrevoar a região, está reduzida no máximo a 2 quilômetros. Então, nós temos aí uma situação muito próxima de extinção deste incêndio nesta frente de Cristino Castro. E aí vamos somar todos os esforços para extinguirmos na região de Caracol. A Polícia Militar dá um apoio com a sua aeronave, transportando as equipes na região de Caracol, e temos uma informação que dois helicópteros vindo da Bahia também já estão atuando, mas aí com aquela característica de captar água em um determinado local e lançar sobre as chamas. Então, nós esperamos que nas próximas horas tenhamos outras informações positivas a respeito deste incêndio. Diante do cenário de aumento de incêndios florestais neste período, a corporação tem trabalhado campanhas e operações estratégicas para conter os focos. É um ano atípico na medida em que tivemos um aumento do número de ocorrências, embora já fosse esperado por conta do aumento da temperatura, esse calor insuportável que vivemos aí já há alguns meses, diminuição da umidade do ar, tudo isso favorece para a propagação dos incêndios. Diante de locais de difícil acesso, grandes áreas entrando em combustão, o Corpo de Bombeiro não tem como trabalhar isoladamente. Então, é a integração, o Corpo de Bombeiro, ICMBio, Secretaria do Meio Ambiente, IBAMA, o Comitê de Queimada se reúne aí para discutir a situação, aí você coloca a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Defesa Civil, Ministério Público do Estado do Piauí, Batalhão Ambiental, é todo mundo interagindo para discutir a situação e procurar uma solução mais adequada para esses problemas que temos enfrentado no que diz respeito a incêndios florestais. A Defesa Civil do Estado vem realizando o monitoramento da situação nos municípios piauienses. O Piauí está tendo um crescimento exponencial no número de foco de queimada, a gente sabe que o fator natural tem potencializado esses focos, é um ambiente mais quente, mais seco, mas é claro que o que determina basicamente essa expansão é o fator cultural, ou seja, são as ações humanas. E de tal forma que hoje o Estado, ou seja, todas as instituições que estão voltadas não apenas para a prevenção, como é o caso da Defesa Civil, monitoramento, como é o caso da SEMAR, e a resposta, que são as brigadas municipais e o Corpo de Bombeiros estão bastante atentas. Nós tivemos um pico em setembro, outubro mantém essa atuada, mas a capacidade de resposta do Estado e dos municípios também está, vamos dizer assim, majorada. A parceria estabelecida com o Corpo de Bombeiros também é destacada pelo diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil do Estado. Quem historicamente começou a política de proteção civil no Brasil foi o Corpo de Bombeiros. Ele tem a expertise da resposta, que é o combate direto a sinistros, a instituição mãe e pai do processo de proteção, a gente tem a maior consideração. Então é inevitável, é indissociável, é irrenunciável que a Defesa Civil não esteja junto da CBMEP, fortalecendo as ações do Corpo de Bombeiros e a CBMEP sempre que possível colaborando com a Defesa Civil nos aspectos formativos, uma vez que o Corpo de Bombeiros tem conhecimentos, tem um know-how muito específico em alguns campos de atuação. De tal forma que a gente está vendo com muita felicidade os investimentos que são feitos na CBMEP, como as novas viaturas, a capilaridade que o Corpo de Bombeiros está ganhando no interior. Então essa capilarização da CBMEP associada com o fortalecimento das brigadas vai garantir que nos próximos anos a nossa velocidade, a nossa capacidade de resposta seja mais eficiente.